Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês 5 perfumes totalmente fáceis de agradar. Isso mesmo, Polly, eu sou chata, meu olfato é chato, eu não gosto de vários perfumes, eu sou bem difícil de agradar. Você é assim? Então você está no lugar certo. Trouxe pra vocês 5 opções de perfumes versáteis, perfumes chamativos, cheirosos, que não vão te desagradar. Então se você é uma pessoa mais chatinha, se seu olfato é um pouquinho mais difícil, esse vídeo é perfeito pra vocês. Quero começar me desculpando pelo meu cabelo preso, gente. Tá muito calor. Tá muito calor, eu até tentei, eu tô gravando outros vídeos hoje pra vocês também. E eu tive que fechar a janela, vocês sabem que eu moro em apartamento, então a janela fica fechada. Tá um calor insuportável aqui, a ring light fica ligada, a luz do quarto fica ligada, então tenham paciência. Cabelo preso, eu não gosto muito de aparecer. Geralmente cabelo preso é sinônimo de cabelo sujo, só que hoje meu cabelo tá limpo, porque eu tô morrendo de calor. Mas sem mais delongas, vamos começar. Eu espero muito que vocês gostem. O primeiro que eu trouxe pra nós é um que eu subi uma resenha pra vocês ontem, uma resenha completa. Então caso vocês queiram mais detalhes sobre essa fragrância, volta um vídeo aí que você vai saber tudinho. L'Olde Lily Soleil. Gente, eu trouxe essa resenha ontem pra vocês, mas pensa em um perfume maravilhoso. Olha o tanto que eu já usei. Se você tem problema com determinadas fragrâncias, se o seu olfato não é o seu amigo, porque a gente tem muito isso, gente, se joga nesse perfume aqui. Simplesmente perfeito. No vídeo em que eu fiz a resenha pra vocês, eu conto com muitos detalhes sobre as notas, sobre o caminho olfativo, só que hoje eu vou focar bastante no que eu sinto, tá? Essa fragrância aqui, ela é uma fragrância muito delicada. Eu sinto uma fragrância bem princesinha. Então aqui, eu sinto nada mais, nada menos que um floral rosado, com uma vibe bem amendoada, bem adocicada por baumilha, com um fundinho cremoso de sândalo. Mas num resumão aí, é um perfume versátil. É um perfume aí que vai ficar legal pra você usar como assinatura. Não vai incomodar seu amiguinho do lado, caso você use pra ir trabalhar, pra ir pra uma faculdade, pra ir pra algum compromisso. Você não vai incomodar e você vai ficar bem vestida. Quero abrir aqui um parênteses, só pra falar uma coisa que eu reparei muito ontem no vídeo que eu fiz ontem. Eu recebi, acho que, dois comentários comentando sobre a fixação dessa fragrância. E essas pessoas que comentaram, disseram que é água de chuchu, que não fixa, não projeta. Gente, pele é muito de pH, tá? No vídeo de ontem, eu comentei com vocês que a fixação mais rente à pele é mais ou menos de 7 horas, tá? E na minha pele, a projeção foi de 2 horas e meia a 3 horas. Só que não é uma bombinha. Eu deixei isso bem claro pra vocês no vídeo, justamente pra vocês não acharem que é uma bombinha, porque não é, tá? Então é uma vibe mais delicada, aquela coisa mais floral, mais princesinha. Então, lembrando muito que pele é muito de pH. A proposta é mais delicada, então não é uma bombinha, tá? Eu quero deixar isso bem assim, eu quero ressaltar bastante pra vocês, pra que vocês não cheguem ali na Oboticário falando Ah, eu vou comprar esse perfume, achando que é uma bomba, porque não é, não é nem a proposta da Oboticário, tá? Então a proposta é justamente uma coisa mais delicada, aquela coisa mais sutil, mais elegante, mas uma coisa certa. É um perfume que não vai te incomodar, tá? Então é um perfume aí que se você for mais chatinha, o chatinho que eu falo é no modo de dizer, né? Mais contraído, mas se seu olfato aí tiver um pouquinho mais de dificuldade, com certeza você vai gostar bastante dessa fragrância. Uma outra que eu trouxe para nós é uma de Dona Primacial, isso mesmo. Gente, Soul Candles, contratipo de Soul Scandles de Jean Paul Gaultier. Gente, essa fragrância aqui, ela é extremamente versátil. Pensa em um cheiro cremoso e gostoso. Dificilmente, eu acho que, gente, nesse tempo todo, assim, como diz aquele desenho do pica-pau, né? Em todos esses anos, nessa indústria vital. Gente, eu não conheço, eu acho que se eu conhecer duas pessoas, assim, eu não vou nem falar que não gostam. Assim, aquela pessoa que não é tão chegada nessa fragrância, se forem duas pessoas que eu conheço, é muito. Essa fragrância aqui é extremamente versátil. Soul Scandles de Jean Paul Gaultier. Flor de Laranjeira. Eu sinto uma vibe aqui de Jasmine Sambac. Gente, eu adoro essa nota. Eu já comentei isso com vocês em outros vídeos. Eu adoro o Jasmine Sambac da O Boticário. Eu adoro o Jasmine Sambac, que também tem no Classic Essence de Jean Paul Gaultier. Gente, eu adoro aquele perfume. Eu falei Classic porque é o da Parfum, né? Que é um contratipo. Mas o Classic Essence de Jean Paul Gaultier, ele tem uma vibe cremosa, porque tem o Chantilly, tem o Jasmine Sambac. E aqui nós também encontramos o Jasmine Sambac. Gente, pense em um perfume gostoso, abaunilhado, cremoso. Eu sinto muita cremosidade. Se você gosta aí de um perfume mais adocicado, aquele perfume que vai chegar chegando, porque essa daqui já é uma bombinha, tá? Mas não é aquela bombinha que vai te incomodar. Se você gosta dessa vibe, você vai adorar essa fragrância. Gente, pensa no cheiro gostoso. Flor de Laranjeira. Flor de Laranjeira tá em evidência aqui nessa fragrância. Tuberosa. Gente, que delícia, que delícia. Que floral gostoso, que floral cremoso. Jasmine Sambac. Eu posso falar aqui da tuberosa? Tem tuberosa? Você sente a tuberosa? Sim, flor de laranjeira, você também vai sentir. Mas o Jasmine Sambac toma a fragrância pra ele. Gente, que perfume bom. Que perfume, ao mesmo tempo que é cremoso, ele é elegante. Sabe aquele perfume que ele chega chegando ali devagarinho? É uma bombinha que vai dar um tapa na cara de todo mundo? Sim. Só que não é aquela bombinha que vai dar um tapa e vai deixar hematomas. Ela vai ser aquele tapinha com luva de pelica? É basicamente isso. Maravilhoso. Se você tem um importadão na sua casa, o da Primacial é extremamente similar, gente. É perfeito. E caso você não conheça, mas goste aí de um floral cremoso, um floral mais potente. E se você gosta também do Jasmine Sambac, de Oboticário, que tem o Body Splash, o hidratante, a probabilidade de você gostar do Soul Scandal é extremamente gigantesca. E nós sabemos que os perfumes de Jean Paul Gaultier não são perfumes baratos, tá? Então aqui você tem uma opção bem baratinha aí na volumetria de 100 ou de 30ml. Então se joga porque é sucesso. E vou te falar uma coisa. Projeção e fixação absurdamente absurdas. Super recomendo pra vocês. É um perfume muito gostoso, muito delicioso. Gente, quanta cremosidade. Que perfeição. Vou falar pra vocês também que nós temos cupom de desconto na Primacial, que é Poliana, tudo em letra maiúscula, tá? O link do site sempre fica aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Então apenas se joga aí no nosso cupom e pague mais barato. E com certeza, ande cheirosa, sem incomodar ninguém ali. Aquele perfume que chega chegando, chamativo e que com certeza vai chamar muita atenção. Um outro que eu trouxe pra nós é um que eu sou apaixonada. E esse daqui, literalmente, não conheço ninguém que não goste dessa fragrância. Coffee Fusion. Gente, esse coffee aqui, eu vou ser muito sincera com vocês. Recentemente, eu ouvi dizer que o Boticário ia descontinuar alguns coffees. E pra ser bem sincera, antes de fazer esse vídeo, eu não consultei se o Coffee Fusion estava nessa listinha, tá? Mas caso esteja, deem uma olhada em outras plataformas pra ver se vocês encontram, tá? Mas Coffee Fusion é uma fusão cremosa de frutas vermelhas, muita baunilha. É uma vibe muito cremosa, só que aqui, eu não sinto ele floral, tá? Nada de flores aqui. Eu sinto como se fosse um creme, literalmente um creme abaunilhado de frutas vermelhas. É o que você sente aqui. E aquele amargo, assim, aquele amargor de fundo que vem do café, é extremamente gostoso. Só que esse perfume aqui, ele é mais adocicado, ele é mais cremoso. É um perfume que eu acho super versátil, não conheço pessoas que não gostam dessa fragrância. Só que, ao mesmo tempo, não é uma fragrância tão comentada. E eu não sei o motivo, eu não sei exatamente porquê. Mas não é tão comentada quanto os irmãozinhos dele. Coffee Duo, Coffee Seduction, o Coffee tradicional mesmo. Esse daqui e o Coffee Sense são os menos comentados e são fragrâncias muito gostosas, tá? Esse daqui é extremamente delicioso. Se você gosta dessa vibe de sândalo mais cremosa de fundo, você vai gostar. Se você gosta de frutas vermelhas com baunilha, você também vai gostar. Ah, Polly, frutas vermelhas. Então tem aquele cheiro ali das frutas mesmo? Não, você não vai sentir aquelas frutas vermelhas ali como se fosse uma salada de frutas, de frutinhas vermelhas, não. Você vai sentir como se fosse um creme. Vamos supor aí que você pegou várias frutas vermelhas aí, amassou e colocou essência de baunilha e bateu, fez aquele creme. É o que você sente aqui. Então você sente uma fragrância muito pesadinha. Ela não é aquela pesada que vai acabar com a sua raça. Pra ser bem sincera, não é esse tipo de fragrância. Só que ela é mais cremosa, não é fresca, não é geladinha. Ela é mais fechada, ela é envolvente, como se fosse um abraço. Ela é aconchegante. Então é uma fragrância muito versátil. E se você tem problema aí no seu olfato, se você não gosta de várias fragrâncias, se você tem dificuldade pra gostar dos perfumes, essa daqui, gente, eu indico de olhos fechados e realmente vale muito a pena. Uma outra que eu trouxe pra nós, que eu considero extremamente versátil, é essa daqui de Mahogany, gente. Emily in Paris. Eu adoro essa série. Quando eu trouxe a resenha pra vocês desse lançamento, que já faz um bom tempo que lançou, mas quando eu trouxe, eu me lembro que eu comentei com vocês que eu adorava a série e muita gente comentou que não gostava. Gente, eu adoro. Adoro a Emily. Pra mim, ela é uma menina sonsinha, entre aspas, vamos dizer assim, sonsinha. Só que sabe aquela sonsinha que vai conseguindo ganhar espaço, que chega chegando? E não existe fragrância melhor do que essa daqui. Gente, é a cara da Emily. É uma fragrância que ela é mais geladinha, ela é uma escarada, também tem frutas vermelhas aqui, só que eu sinto ela gaseificada, como se fosse champanhe mesmo, como se fosse uma fragrância borbulhante, com a nota borbulhante do champanhe. Nós encontramos maçã vermelha, aquela maçã do amor. Nós encontramos notas de macarrons aqui também, baunilha. Então é uma fragrância mais adocicada. Só que não é aquele adocicado que vai te deixar enjoada, tá? É uma fragrância muito gostosa. Justamente essa vibe do almíscar e essa nota borbulhante de champanhe que eu sinto é o que traz leveza, que não deixa uma fragrância muito pesada. Porque vamos supor que não tivesse aí essas borbulhas, que não tivesse esse champanhe, que não tivesse esse almíscar. E a gente só sentisse macarrons, baunilha, maçã do amor, frutas vermelhas. Se a gente só sentisse isso, seria uma fragrância bem pesada. Porque são notas mais pesadas. Só que não é assim. Justamente porque essa vibe gaseificada, borbulhante, traz leveza. Deixa essa fragrância bem redondinha. É um perfume bem construído. Então eu indico muito pra vocês. É uma das fragrâncias que eu mais indico quando me perguntam aí sobre versatilidade. Realmente vale a pena. Tem um cheirinho muito gostoso, gente. Eu indico de olhos fechados pra vocês. E já vou aproveitar aqui, vou engatar o assunto com vocês, pra falar que agora nós temos uma parceria com a Mahogany, tá? Quem é, Polly? Me conte. Não é novidade pra vocês? Ana Lemos, que já é nossa parceira aqui de L'Occitane, de Fascinatus, Abelha Rainha, Jafra, Água de Cheiro, Brand Collection. Gente, várias marcas. E agora nós temos a Mahogany também com a Ana Lemos, tá? Então se você gosta aí de Mahogany, se você não tem a sua revendedora aí e tá afim de precinhos mais em conta, aquele atendimento maravilhoso que a Ana Lemos tem, pra quem já comprou com ela sabe o atendimento exclusivo que tem com a Ana Lemos. Se você gosta aí de Mahogany, se você gosta aí de ter uma revendedora pra ti, gente, se joga aí na Ana Lemos. Eu sempre deixo todos os dados dela, todos os contatos aqui no box de informações. Então a pena se joguem, porque vale muito a pena. Belezinha? E por último, e não menos importante, trouxe para nós mais uma fragrância de Dona Primacial. Pois é, Belle Vie Leclé, contratipo de La Vie Bé Leclé. Gente, outra fragrância deliciosa. Eu não consigo sentir tanto o DNA do La Vie Bé. Vou ser bem sincera com vocês. Só que essa fragrância é simplesmente deliciosa. Tem uma saída mais ardidinha, que vem da bergamota e da tangerina. É uma fragrância que a gente também encontra aí a flor de laranjeira, que é uma nota aí que eu já reparei que Lancome gosta de usar essa flor de laranjeira. Nós também encontramos aqui um floral branco bem potente, íris, o jasmin sambaque, que também está presente nessa fragrância, baunilha e sândalo, que são as notas que mais se destacam. Ou seja, a gente encontra aqui uma saída mais frutadinha, mais cítrica, que vem dessa bergamota, dessa tangerina. Em seguida, a gente sente aí esse floral branco, esse jasmin sambaque mais cremoso. A gente sente a íris, que traz um lado mais atalcado. E a baunilha, trazendo o dulçor, juntamente com o sândalo, que traz cremosidade. Então é uma fragrância que ela é redonda. Ela envolve várias notinhas aí que são totalmente diferentes. A gente encontra uma saída bem cítrica, um corpo bem rosadinho aí, um floral rosado, um floral branco também. E depois a gente encontra aí essa vibe mais abaunilhada, mais cremosa, que com certeza faz essa fragrância chamar muita atenção. Gente, eu adoro. Ah, Polly, mas o seu está cheio. Esse daqui é um backup, tá? Só pra você saber, é um backup que eu tenho. Pra quem viu aí o meu vídeo de tour pela cristaleira, viu que a outra fragrância dessa já estava no final. Então esse daqui já é um backup. Gente, eu amo essa fragrância. É um cheiro muito gostoso, é um cheiro delicioso. É um cheiro que fixa, que projeta muito. E essa daqui é aquela que chega chegando, que invade o ambiente. As pessoas com certeza vão te perguntar qual perfume você está usando. Realmente vale a pena. Eu indico muito que vocês experimentem, porque é um cheiro surreal de bom. E se você gosta do La Vie Bela tradicional, você vai gostar bastante do Flunker também, porque é um cheirinho muito gostoso. Nossa! E não vai te incomodar, tá? Então se você tem problema aí que esse vídeo foi feito pra ti, se você tem problema aí de perfume, se o seu olfato não é seu amigo, se você tem problema com as fragrâncias, se joga nessas daqui, porque é sucesso. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Belezinha? Bom, meus amores, fechamos o nosso vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários pra mim quais são os seus perfumes fáceis de agradar. Aqueles perfumes que você gosta, que você conhece muita gente que gosta, e que, aliás, você não conhece alguém que não goste. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!